Gente, depois daquele pãozinho feito em casa, esse é o melhor pão que existe pra colocar uma manteiguinha, não é, mãe? Vamos passar uma manteiguinha. Cadê a facinha? A faca. Aqui, ó, tem pra você escolher. Você sabia que a gente tá procurando coisa da mudança ainda? Você achou tudo, mãe? Eu não trouxe, assim, muita coisa, né, Gui? Nossa, Gui. Mas ainda tá difícil. Roupa? Ó, ontem. Roupa? Eu achei ontem, né, Bela? A Bela tava falando assim, ó. Não, eu já, todas as roupas já tão no guarda-roupa. Aí eu achei ali, ó, na lavanderia. É, porque você guardou no negócio da lavanderia. Mas aquele negócio pra fazer assim, ó. Tem um cesto. É um cesto. Eu tava guardando. E eu falei, põe no meu cesto de roupa novo que eu comprei. Ele pôs lá e eu não vou. Dez dias, teve uma camisa minha que coisou. Que coisou. Você conseguiu tirar? Como é que você tirou? Com vênish. Você tirou com vênish? É. Que embolorado, Bela. Não, tava manchado. Tava manchado amarela. Eu achei que era tipo mancha de ferrugem. Molhar, molhar do quanto cego. Tá molhado, tá úmida e seca. Fica aquela mancha amarela. Fica. E o vênish tirou tudo. Bota. Nunca.